Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei embaixo pra série continuar e ter muito, muito, muitos episódios, beleza? Bom, galera, daqui uma hora, daqui totalmente uma hora, vamos ter uma série nova aqui no canal, velho. Então, eu conto com todo mundo aqui no canal, às 9h10, pra ver a série nova, beleza? Então, mano, eu conto com todo mundo aqui, eu quero todo mundo aqui, então, velho, põe-me pra despertar o seu celular daqui a pouquinho, que, mano, eu quero que essa série, mano, seja muito legal e que vocês curtam demais, demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, porque é muito importante mesmo. Se inscreve no canal aí embaixo, pra você não perder nenhum vídeo e ativa o sininho aí do lado pra você também não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, vai sair mais um, olha, eu quero todo mundo aqui, sério, galera. Todo mundo daqui uma hora estejam aqui no canal, às 9h10, 9h10, 9h10! Beleza? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, galera. Então, é nóis, amo muito vocês, valeu, valeu e tchau! Ai, por que que meu pai mandou eu ir buscar esse vinho lá na vila? Ai, meu Deus do céu! Ele fala que é um vinho que ele ganhou de casamento e, ai, meu Deus do céu, eu tive que ir numa floresta mó esquisita buscar esse vinho. Ai, meu Deus do céu, tá bom, né? O tio Sashi que tá ali... Meu Deus! Alguém bateu ali, alguém destruiu o muro da vila. Ai, meu Deus do céu, ainda bem que não fui eu, né? Ainda bem que não fui eu, porque a última vez que eu fui fazer alguma coisa, eu destruí o monumento do meu pai. Tio Sashi, o que aconteceu? Alguém bateu alguma coisa ali no muro da vila? Boruto, teve um ataque, Boruto. Eu tô... Eu fui trazer blocos pra eles aqui, pra eles reconstruir. Como assim teve um ataque? Deixa eu ver melhor isso. Essa madrugada teve um ataque. A vila. Mas tá tudo bem, né? Você e meu pai conseguiram defender a vila. Infelizmente, seu pai estava sozinho. Não, mas meu pai é muito forte, meu pai. Eu ia ser derrotado por qualquer um. Mas foi um integrante do Otsutsuki. Mas por que que eles estavam aqui na vila? O que que eles queriam? Ai, não sei. Vieram pra cá. Eu só vim e senti depois isso. Eu tava no meio, só que eu não fui machucado porque eu tinha o Susanoo, mas eu não consegui ajudar. Ai, meu Deus. E por que que eles vieram pra vila? É por causa de mim, certeza, certeza, certeza que é por causa de mim. Não, não, não. Calma, Boruto. É por causa de mim. Eu tenho certeza que eles vieram por causa de mim. E meu pai foi lá. Meu pai foi lá tentar salvar a vila. E acabou no... Ele tá no hospital? Você falou assim. Ele tá no hospital? Sim, sim. Não, 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 não. Isso não é possível. Por isso que eu tava ajudando a trazer blocos pra eles consertarem a vila. Mas por que que eles atacaram a vila em si? Por que que eles... Então é por isso que meu pai mandou... Eles querem vingança. Eles querem vingança, com certeza, de você. Mas por que vingança de mim? Por causa daquela vez que você derrotou o Momoshiki. Ah... Então o meu pai já sabia de alguma coisa. Por isso que ele mandou eu de noite buscar esse vinho pra ele, né? Ele sabia que eles viriam atrás de mim. Ah... E por que que ele pode se arriscar por mim? Eu não posso ajudar ele na batalha. Porque ele se preocupa com você, já esqueceu? Falei pra você como ele se preocupa com você? Mas eu iria ajudar na batalha. Eu acho que eu sou forte, tio Sasuke. Boruto. O que foi? Calma. Calma. Aham... Meu Deus do céu. E a minha irmãzinha, ela se machucou? Boruto... O Naruto deixou ela em casa antes da batalha. Ele sentiu isso e deixou ela com a Sakura. Sakura e a Hinata lá em casa. Aham... Meu Deus do céu. Mas só foi isso que estragou na vila? Alguns monumentos, eles foram lá, atacaram também a sede do Hokage. Ai meu Deus do céu. E por que que eu nunca tô aqui pra essas coisas? Eu queria ajudar o meu pai. Calma, Boruto. Calma, Boruto. Meu pai é um idiota. Eu vou jogar fora esse vinho dele também. Ai meu Deus do céu. Acho que eu pego aqui. Por isso que ele manda eu fora da vila bem no dia que ele sabe que vai ter um ataque. E como que ele sabia que tinha um ataque, tio Sasuke? Não sei. Talvez o Naruto... Vocês estão escondendo alguma coisa de mim. O Naruto sente as coisas. Eu já percebi isso. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim, tio Sasuke? Não, para, Boruto. Para. Ah, eu tenho que chegar... Vamos lá ver meu pai então. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ele tem perigo de morrer, tio Sasuke? Não, não. Não foi tão grave assim. Não foi tão grave assim, mas ele tá em cama. Ele tá inconsciente, pelo menos, ou não, né? Ele tá inconsciente. Ai meu Deus do céu. Tudo isso é minha culpa. Tudo isso é minha culpa. Ai meu Deus do céu. Eu vou acabar com esses caras. Eu, tio Sasuke, a próxima vez que eu ver alguém, esse Kran, esse Otsuki, eu vou acabar com eles. Juro. O que você vai fazer? Não sei. Eu vou... Sei lá. Vamos matar eles. Você tá perdendo o controle de novo, Boruto. Não, eu tô perdendo o controle, tio Sasuke. Eu tô muito com o controle. Mas eu não vou deixar eles ficarem fazendo isso com a minha família. Não sei, hein. Tá, vamos entrar aqui. Ai meu Deus do céu. Só falta o meu pai. Ele tá mal mesmo. Ele tá mal, só que você tem que dar ajuda pra ele. Vem. Ai meu Deus do céu. Eu queria conseguir fazer alguma coisa pra ele. Vem dar forças pra ele, Boruto. Ai meu Deus. Ai. E ninguém deu presente pra ele dessa vez? Hum, dessa vez foi muito rápido. As pessoas estão assustadas. Estão dentro das casas. Ai meu Deus. Alguém morreu, tio Sasuke? Não, ninguém morreu. Por sorte. Meu pai conseguiu salvar eles? Sim. Tá vendo como o seu pai se esforça e ainda se preocupa com você? Mas ele não devia ter mandado eu pra fora da vila, tio Sasuke. Agora ele pode... Agora ele pode morrer e... Mandou eu pra fora da vila. Eu ia ajudar, tio Sasuke. Eu sou mais forte. Não, Boruto. Boruto. Você ainda tá despreparado contra esses caras. Não, tio Sasuke. Eu já derrotei uma vez esses caras. Eu sou muito mais forte que muitos professores. Você acha que eu não sou mais... Você não entende? Dessa vez foi algo diferente. Parecia alguém mais forte. Ai meu Deus. Esse clã, Tio Tsuki. Eles querem a mim, tio Sasuke. Porque eles estão fazendo isso com a minha família. Ai meu Deus. Calma, Boruto. Calma, Boruto. Pai, por favor, não morre. Por favor, você não pode morrer, pai. Eu sei que você não me dá atenção, mas você não pode morrer, pai. Eu amo você. Ai meu Deus do céu. Eu vou acabar com esses caras. Eu não sei o que eu faço, tio Sasuke. Eu não sei o que eu faço, meu Deus do céu. Ai, vamos caçar esses caras, tio Sasuke. Vamos. Meu Deus. Mas você tem certeza que a minha irmãzinha não se machucou nada, né? Nada, nada. Ela tá muito bem, tá? A sua mãe também. Meu Deus, meu pai se mata pra proteger todo mundo dessa vila. Sempre foi assim, o Naruto é sempre assim. E por que você não se machucou nada, tio Sasuke? Ai, meu pai sempre faz isso. Vem, Boruto. Vem. Que foi, tio Sasuke? Eu tô triste porque meu pai, ele nunca, nunca, nunca me avisa essas coisas. Por que você tá jogando isso? Calma. Ai, vamos lá pra fora. Calma, Boruto. Eu quero treinar, tio Sasuke. Eu quero treinar, porque eu quero acabar com esses caras agora. Boruto. Eu não vou perdoar eles nunca porque ele veio pelo meu pai. Boruto, pera, pera. Ai, que foi, tio Sasuke? Você tem que entender uma coisa. Seu pai me falou uma coisa pra mim. O que que ele falhou? Ele falou que vai treinar você quando ele acordar. Mas, meu pai? Mas ele não tem tempo, tio Sasuke. Ele é o Hokage. Não, porque ele quer ensinar uma coisa muito importante pra você. Que coisa? Você conhece o modo sábio, Sennin? Meu pai, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que que é isso. É um tipo de transformação. É um treinamento. Que você vai fazer com ele. Tá? Ele te falou isso? Ele vai me treinar? Ele vai me ensinar isso? Sim. Ele... Esse poder, essa energia, vai ser baseada na natureza. Não sei se você sabe. Que é meio que usar a energia da natureza pra si próprio. Na natureza? Uhum. Mas, se fica muito mais forte essa energia da natureza? Saiba que... O seu pai, ele era um pouquinho mais velho que você. Ele conseguia derrotar uma pessoa que tinha os mesmos olhos que eu. O Rinnegan. Só com esse treinamento? Uhum. E quem que ensinou meu pai isso? Sim, os mestres deles lá. Que era o... Era um mestre sapo lá. Ai, mas... Fiquei sabendo que quem ensinou isso pro meu pai foi um tal de Jiraya. Que tentou ensinar ele. Sim, o Jiraya ensinou... Começou a ensinar. É, a invocação do senhor sapo gigante lá, né? E eu não conseguia fazer esse juto de invocação, será? Eu acho que sim. Meu Deus. E por que meu pai nunca me falasse as coisas? Só fala pra você. Ah. Porque seu pai não tem muito tempo, assim, pra falar com você, assim, pessoalmente. Aí ele me dá as ordens, já que eu... Daí quando eu vou... Quando ele invade a minha vilha, ele me manda buscar uma merda de um vinho. Mas não foi por causa do vinho. Foi por causa que ele queria te proteger, Boruto. É, me tirando da vila. Eu podia ajudar, tio Sasuke. Eu sou mais forte que muito professor aí, já. Mesmo assim, ele não quer deixar você em perigo, já que o foco deles é você. Vai que você fosse sequestrado, que nem o Naruto foi aquela vez. O meu pai já foi sequestrado? Você já esqueceu na época lá, dos outros Tsutsuki, que ele foi sequestrado? Ai, meu Deus do céu. Esses caras... Mas eu vou acabar com eles. Sabe mais, sabe uma coisa que eu tenho muito medo, tio Sasuke? Hum. Que já que eles estão atrás de mim, porque eu tenho o chakra dos dois lados. Hum. Eu tô com medo que eles podem fazer a mesma coisa com a minha irmã. Já que ela é minha irmã e ela tem o mesmo chakra também. Pensando nisso, mas você é o único que tem o Byakugan impuro. Mas a minha irmã, ela pode despertar o Byakugan. Verdade. Ah, então... Mas eu acho que não vai ser o impuro. Mas por que só eu tenho esse Byakugan impuro? Isso que eu queria saber. Não sei. Não sei, é estranho. Tá, então eu tenho que torcer pro meu pai ficar bem e... Eu quero logo aprender esse modo sábio aí. Eu quero ficar muito mais forte com o Sasuke, que eu vou derrotar esses caras. Eu vou destruir eles. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.